É isso aí rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Esteja de Car, luz de óleo acesa no painel Principalmente quando você está andando, acelerando e você percebe que a luz de óleo está acesa direto no painel O motor aí, o carro está te passando uma informação de que está tendo um problema na parte de lubrificação Então você encosta o carro e eu vou te ensinar a fazer alguns testes bem simples, práticos Para você saber onde é que está o defeito, onde é que está o problema, beleza? Se você está curtindo esse vídeo, se inscreve no canal aí embaixo, deixa aquele like, vamos lá, vamos para o vídeo, acompanhe Então vamos lá, com o motor do carro ligado, a gente vai lá na frente, vai verificar se o fluxo de óleo está fluindo Vamos tirar aqui a tampa de óleo Esse aqui é um motor Volkswagen A111, ele tem essa chafinha aqui dentro de alumínio Vamos tirar essa chafinha fora E aí você vai olhar ali dentro, ali está o fluxo hidráulico, você vai ver se ele está impulsionando o óleo Se o óleo está fluindo Se o óleo estiver fluindo, já é um bom sinal Então é um sinal que a bomba de óleo está funcionando Mas pode ser também o seguinte, pode ser que ela não esteja com a pressão exata E aí o sensor de óleo ele acusa uma deficiência na lubrificação Então para isso aí tem que colocar uma mangueira de teste, de pressão de óleo Que é colocada aqui, o chicote do óleo está fora Eu tirei justamente para que acendesse a luz de óleo lá dentro do painel Deixa eu colocar a chafinha de volta aqui Porque a gente já sabe já que o óleo está fluindo aqui no motor Bom, bomba de óleo está funcionando Então é o seguinte, pede para o mecânico fazer um teste aí na pressão do óleo Pode ser que a pressão do óleo esteja de baixa E está com pouca eficiência de lubrificação aqui no comando de válvula Outra coisa aqui, testar o chicote Esse chicote aqui que vai na cebolinha do óleo, sensor de óleo Ele é um negativo, o chicote negativo Pode ser que ele esteja quebrado, o fio quebrado E aí não está passando o sinal para a central que está tendo lubrificação Então a gente vai fazer um teste aqui no chicote Vou mostrar aí como é que você pode fazer aí na sua casa Bom, primeiramente aqui eu vou mostrar para vocês aqui com o carro desligado Vou colocar aqui o multímetro aqui em 20 volts Vou pegar o positivo do multímetro e vou colocar aqui no negativo da bateria No negativo da bateria Olha só Positivo no negativo E o negativo do multímetro vai lá dentro do chicote Olha só Você vai ver que não vai ter nenhuma alteração aqui no multímetro Está vendo lá? Tudo zero, né? Beleza? Tudo zero Agora a gente vai dar a partida no motor Vocês vão ver o que vai acontecer aqui no multímetro Bom, com o motor do carro ligado Positivo aqui do multímetro aqui, no negativo da bateria O multímetro aqui ele está em zero Ele está variando porque ele está perto da bobina Olha quando chega perto da bobina Ele dá uma variação porque ele pega um pouco da energia aqui da bobina Aí ele fica assim, variando Vamos tirar de perto da bobina Bom, praticamente zero Vamos ver agora quando a gente colocar aqui no chicote Olha só o que vai acontecer Olha lá Menos 13 Quer dizer, chegou um sinal aqui no chicote de menos 13 Então o negativo do chicote está funcionando Se você é alto elétrico, um profissional faz seu teste de outra maneira Respeito, segue na sua Esse jeito aqui que eu estou fazendo é a minha maneira de testar o negativo do sensor de óleo Aqui eu vou descobrir, vou colocar de novo aqui Se está chegando sinal negativo do sensor de óleo Então a gente já sabe que o chicote aqui está bom Menos 13.5 Vou tirar, tirei, cai para zero Vou colocar de novo Coloquei Menos 13 Positivo no negativo Positivo e negativo no chicote Na escala de 20 volts Menos negativo 13 Tirei aqui, cai para zero Beleza? Se você tiver uma outra maneira de testar aí, segue na sua Essa maneira é a minha Então eu já sei que o negativo do sensor de óleo está funcionando Então o que restou para a gente? Trocar a cebolinha, o sensor de óleo A gente já sabe que o chicote está funcionando Pega uma chave 24 Procha ela, desrosqueia Compre uma pecinha nova De uma marca boa ou até a original Coloca outra cebolinha de óleo E vê se lá dentro do painel a luz de óleo vai apagar Se apagou Então era porque era só a cebolinha Não tinha problema de bomba de óleo Mas em uma última hipótese Num caso mais grave Pode ser que o óleo esteja queimando dentro do motor Provavelmente você vai ver uma fumaça saindo aqui Da tampa de óleo Vai ver uma fumaça saindo aqui Da vareta e até lá atrás Lá no escapamento Pode ser que o anel de vedação do pistão Ele não está raspando o óleo Ele não está segurando O óleo está subindo Passando para dentro da câmera de combustão E está queimando aí junto com o combustível Está saindo lá atrás Lá no escapamento Então aí é um caso já de retífica Vai ter que desmontar tudo aí Motor, cabeçote Trocar anel de vedação Ver se não tem folga no pistão Ver se não tem folga aqui no comando Então aí já é um caso extremo Um caso mais grave Que acontece em muitos carros Detalhe que eu esqueci de passar para vocês também no vídeo galera Antes de vocês chegarem no último nível do problema Que é o ponto da retífica Verifica antes abrindo o cárter E olha se o pescador de óleo não está entupido Ele estando entupido Atrapalha o óleo subir para a parte de cima no comando E faz aceder também a luz de óleo Luz de óleo acesa no painel Para o carro Verifica se o fluxo de óleo está fluindo aqui no comando É um sinal que a bomba está funcionando Beleza Faz o teste aí do pressão de óleo Testa aqui o chicote aqui da maneira que eu te mostrei Ver se está chegando negativo Se estiver chegando negativo Troca o sensor de óleo Troca o sensor de óleo Não resolveu Aí já parte aí para um caso aí de retífica Mexer aí no anel de vedação Comando de válvula Pistão Então aí já é uma parte aí mais complicadinha Para mexer Vai te custar até um valor mais alto Beleza Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo E se você gostou Indica esse vídeo aí para um amigo Se inscreve no canal Deixa aquele like E eu te aguardo aí no próximo vídeo Valeu galera Forte abraço Fui Tchau 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 Tchau